Boa tarde meu povo, eu sou Vitor Gomes e este é o seu programa do Candangão, todo alerta a respeito do coronavírus e por isso, por aqui né, não é diferente. A gente tem uma informação que acabou de chegar, acabou de finalizar uma reunião na sede da Federação de Futebol aqui do Distrito Federal a respeito dos próximos jogos. Então olha, a última rodada do campeonato que seria no fim de semana foi antecipada para quarta-feira dia 18 às 3h30 da tarde, todos os times jogando no mesmo horário. E Gama e Real que seria amanhã, vai ser no próximo sábado, Gama e Real pela décima rodada vai ser no sábado dia 21, todos os jogos com portões fechados. A gente começa mostrando para vocês como que foi o jogo com o maior placar, a vitória importante do Lusiana, pode aí. Com portões fechados, o Sobradinho recebeu Lusiana na tarde de sábado no Augustinho Lima. Quem abriu o placar foram os visitantes. Tichico é lançado em velocidade pela ponta esquerda e cruza para o atacante Lucas Silva marcar de cabeça. Seis minutos depois, o próprio Lucas Silva ampliou o placar. O goleiro Austin escorregou e o camisa 9 não perdoou. Na volta do intervalo, o que se viu foi um jogo bastante equilibrado, muitas chances para os dois lados. Mas no fim das contas, o que aconteceu aqui no Augustinho Lima foi que o Sobradinho preparou a casa para o Lusiana fazer a festa. Aos 12 minutos, Goducho invadiu a grande área e mandou a bola na trave. Na sobra, Ferrugem marcou de cabeça. Dois minutos depois, o Sobradinho marcou o gol de honra. Cobrança de falta na área e Gabriel mandou para a rede. E no fim do jogo, o lateral Goducho dribla quatro jogadores e sofre falta dentro da área. Pênalti que Anjinho cobrou e marcou. Placar final, Lusiana 4, Sobradinho 1. E agora a gente mostra os outros jogos para você. O Brasiliense encostou na liderança, o Tec venceu e o Capital... Roda aí. Jogando no Mané Garrincha, o Capital recebeu o Unaí. O jogo foi bem morno, tanto no primeiro tempo como na segunda etapa. Mas aí, Elber resolveu mudar as coisas e abriu o placar para os mineiros. Dez minutos depois, o Capital empatou com esse chute de fora da área de Willian. Este foi o sexto empate do Capital no Candangão. Sinal de alerta pelos lados do Coruja. Taguatinga e Ceilândia no Cerejão. Jogo de quatro gols. E quem balançou as redes primeiro foi o Gato Preto. Daniel Vargas cobrou falta e Piabre, o marcador. Quatro minutos depois, foi a vez de Regino mandar a bola para dentro da área. Júnior Alves fez o gol de empate. No segundo tempo, com assistência de a costa, Daniel Felipe bateu e virou para o Tec. Ronaldinho de Mancinho fez o 3x1 e deu números finais à partida. Em Goiás, o Formosa recebeu o Brasiliense. O Jacaré saiu de lá coladinho na liderança do campeonato. No comecinho do jogo, Neto Baiano cobrou a falta, a bola desviou e foi para o fundo do gol. No segundo tempo, Peninha chutou de fora da área e fechou o placar do Diogão. Formação rápida também no sábado, 0x0, Ceilandense e Paranoá. Os dois voltam para a segunda divisão. E olha, nosso orgulho vem do futebol feminino, sem público lá no Bezerrão. E com estreia do jovem técnico Rodrigo Campos, as minas meteram 7x0 na Ponte Preta pelo Brasileirão feminino. A gente não tem nem tempo de mostrar quem fez o gol todo mundo aí, viu? Nós ficamos por aqui com o nosso programa, mas amanhã eu estou de volta depois do Jornal Local. Agora você fica com o CB Poder e Glaucia Guimarães. Valeu!